Bairro do Bixiga, cidade de São Paulo. Numa manhã de domingo, eu visitei a feirinha do Bixiga e, no caso, fui a De Sante Antiguidades, especializado em brinquedos antigos, mas com foco em trens, trens elétricos. Olha só, tem muita coisa aqui dentro. Então, para quem quer procurar uma locomotiva, quem é colecionador, tem muitas opções. Então, é bastante interessante visitar, conhecer e, para quem for comprar, escolher aqui. Tem muitas opções mesmo. Eu achei incrível. Gente, essa Caloi 10, eu amei. Muitos brinquedos da minha infância, essa jamanta eu passei mal. Só estava um pouquinho cara. E aí, então, vejam, tem naves do G.I. Joe, tem vários veículos, muitas coisas incríveis e interessantes aqui. Bom, para quem coleciona carrinhos, gente, tem um monte. Caminhões, ônibus, caravela do Playmobil, sim. Vejam só, eu cobicei, obviamente, porque eu coleciono o Playmobil. Tem jogos também e carrinhos de controle remoto. Olha que legal. E, para finalizar, eles, além de ter todos esses brinquedos colecionáveis, eles também têm rádios antigos e fazem concertos. Então, vamos dar pra finalizar aqui e ir para recuperar, eles também têm rádios antigo, sim, n seat, nem para recuperar, eles também têm rádios, e daí, para que senhores! Não é? Obrigado.